Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 5 itens de papelaria que são essenciais, que são os meus favoritos de todos os tempos. Se você ama itens de papelaria assim como eu, esse vídeo é pra você. Eu vou deixar aqui nos cards também uma playlist só de vídeos sobre itens de papelaria pra você conferir depois. E aproveita também e já vai pensando aí durante o vídeo quais são os seus 5 itens essenciais, favoritos de papelaria. Deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, vou mostrar pra vocês então os meus 5 favoritos. Eu selecionei aqui coisas que eu realmente não vivo sem, que eu acho que estão aí presentes no meu dia a dia o tempo todo. Não são coisas tanto de enfeitar, são coisas mesmo simples do dia a dia, mas que eu acho legal de compartilhar com vocês e pra vocês pensarem também aí quais são as coisas que vocês mais gostam de itens de papelaria e que são as mais úteis. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são as canetas Nankin, gente. Eu amo escrever com essas canetas, já tem bastante tempo que eu só escrevo com elas praticamente no planner. Não são canetas baratas, é importante falar isso, mas elas duram bastante se você não vai escrever assim várias páginas por dia, né? No meu caso, só escrevendo no planner, em agenda, em coisas assim. Elas até duram bastante. E eu tenho usado mais essa aqui que é da Steadler. Vou mostrar no zoom pra vocês. Mas eu já experimentei outras. Essa aqui é da Unipin e também é muito boa, mas atualmente eu tenho usado mais essa aqui da Steadler. E eu tenho usado a ponta 0.1 ou então 0.2, né? A espessura da ponta eu acho que é muito importante porque eu quero deixar o mais delicado possível. Então acho que essas são as que ficam mais legal assim com a minha letra, né? Com o tamanho de letra. A gente tem que ver todos esses detalhes, né? Que parecem bobagens, né? São detalhes, mas que fazem diferença, né? Então eu gosto muito dessas canetas. Sério, não vivo sem. Outro item que não pode faltar no meu estojo nunca é marca-texto. Esses aqui estão sendo os meus favoritos atualmente. Eu usei bastante aquele Stabilo Boss, também usei por bastante tempo. Mas esses aqui são um pouco mais delicados, eu diria. Eu acho que eles também vazam menos, assim, marcam menos o verso da página, né? Assim, a diferença é mínima. Mas eu realmente gosto dele porque ele é mais fininho, né? O Stabilo Boss, ele é mais gordinho, mais largo, assim, né? Quando você passa no papel. E eu gosto da tonalidade desses aqui, que são da Faber-Castell, por sinal. Então eu marco muitas coisas com eles, do tipo, coisas importantes. Ou então eu faço aquele tipo de Color Code, sabe? De colocar, tipo, uma cor pra cada coisa, pra cada categoria dentro do Planner. Então eu uso pra diversas coisas. Sempre tenho que ter marca-texto em mãos, assim, quando eu tô trabalhando, anotando algumas coisas. Agora uma coisa que parece meio boba, assim, simples, é cola. Eu nem sabia se eu deveria colocar ou não esse item aqui nessa lista. Porque realmente é um item que eu não uso diariamente. É só quando eu realmente preciso colar alguma coisa no Planner e tal. Até mesmo um post-it que tá levantando, assim, ou alguma coisinha. Mas depois que eu conheci esta cola aqui, que é a cola em fita. Eu tenho essa aqui da Faber-Castell. Eu não usei mais as outras colas, sabe? Eu só uso essa aqui mesmo, que eu acho muito prática. Não faz aquela bagunça, não meleca as coisas, não fica grudando. Você não fica com a mão preta depois de mexer com ela, né? Então ela é bem, assim, prática mesmo. Você passa ali, igual uma fita, e ela fica ali bonitinha. E cola, realmente, cola direitinho. Então pra mim foi, tipo, a evolução da cola, sabe? Então eu realmente gosto muito. Mesmo que não seja algo que eu use todos os dias. É um item, tipo, favorito, assim, que eu gosto de ter ali no estojo. Pra sempre que eu precisar, ter em mãos. E uma coisa que quem me segue lá no Instagram, com certeza, já me viu falando sobre. Foram estes lápis aqui, marca textos, da Stegler também. Eu não sei se tá vendendo mais, onde que compra, gente. Porque realmente eu comprei em papelarias físicas mesmo. Só que agora eu não tô encontrando mais, infelizmente. Mas eu ainda dei sorte. Eu, tipo, guardei um aqui de reserva na época, né? Eu comprei o que eu tô usando ainda, e guardei mais um, e depois não encontrei mais. Mas é um item que eu achei, assim, sensacional. Tipo, evolução também no marca texto, né? E que ajuda muito, porque eu uso geralmente em livros, né? Em livros de ficção mesmo, em livros também de estudos. Mas não em livro didático de escola, sabe? Eu uso mais pra marcar citações que eu acho bonitas, ou reflexivas, ou que eu quero discutir em um clube do livro. Então eu marco nos livros com esses lápis. Depois a gente vai apontando, né? Eles vão ficando, infelizmente, vão acabando rápido. Se você marcar muita coisa, né? Mas é muito legal, porque realmente não fica aquela marcação chapada, amarelona, que vaza pro outro lado, etc. É igual um lápis de cor mesmo, porém num tom neon. Então, perfeito. Super ajuda pra marcar os livros. Então é um item que, assim, sério, eu amo. E queria ter, assim, um estoque gigantesco. E por último, um item também que parece simples, bobo, mas que, cara, salva vidas, que eu realmente uso muito, que é post-it. Então eu tenho de várias marcas, inclusive, não tenho só da post-it aqui. Inclusive eu tenho um que é de outra... Dois até que são de outra marca, que eu não tô conseguindo ler aqui. Mas, enfim. Existem post-its de diversas marcas, formatos, cores, desenhos, etc. Mas eu confesso que eu uso muito mais esses basiquinhos, assim mesmo, só coloridinhos, de tamanhos diversos. Alguns até com linhas, né, pautados, pra escrever anotações mesmo que, sei lá, eu quero passar limpo depois, eu coloco no planner pra anotar algum detalhe. Ou até mesmo quando acaba o espaço onde eu tô escrevendo, sabe? Tipo, eu escrevi pra caramba naquele dia no planner e faltou espaço e eu queria colocar mais alguma coisinha, aí eu coloco um post-it. Então, realmente eu uso pra caramba. É algo que eu uso todos os dias, praticamente, no planner, pra planejar mesmo o meu trabalho, ou outras coisas, ou estudos. Eu uso nos livros também, pra escrever anotações e lembrar de coisas sobre a história. Então, ajuda pra caramba. E eu tenho vários decorados, como eu falei pra vocês, que eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu fiz um tour por todos os meus post-its. Mostrei os decorados, os de plástico, os de papel, enfim. Mostrei tudo pra vocês, contei, assim, rapidinho sobre como eu uso. E também tem um outro vídeo aqui no canal onde eu mostrei como eu uso os post-its nos meus livros pra anotações, etc. Também vou deixar aí nos cards pra vocês. Então, realmente é um item indispensável no meu estojo. E aí, vocês já pensaram quais são os itens essenciais que não podem faltar no estojo de vocês pra estudos, pra leitura, pro que quer que seja? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber quais são os itens que vocês priorizam, que são os mais legais. Tem muitos itens que eu poderia, assim, ficar falando aqui pra vocês por horas, porque eu adoro vários outros, tipo adesivos, washi tapes. Inclusive, tem um vídeo sobre washi tapes aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também. Mas esses que eu mostrei pra vocês, realmente, são os que não podem faltar, que eu uso muito mais do que todos os outros. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.